Lá de carne Esse aqui é tanque pra caralho, mano Ah, me comeu, mano, que sacanagem Vocês viram que tenso? Essa plantinha é boa só pra ir E aí, galera, aqui é o Abicinto Agora aqui, galera, tô jogando o modo multiplayer Vocês podem ver que eu peguei um nível, só nível 7 Tem 23 de moeda A outra partida que eu joguei, eu matei 14 Outro time, os zumbis mataram só 11, tá vendo? Vai começar a próxima partida já Galera, eu tenho que ficar mutando tudo da hora Quando alguém entrar novo no jogo Porque senão vai ficar som, tá ligado? Então não se atrapalha muito com esse negócio, não Depois volta Olha o nível dos caras, mano, 16, 10, 11 Até que eu matei bastante, cara Tô ficando viciadinho no modo multiplayer Essa aqui é a primeira partida Não esquece de deixar aquele like aí pra fortalecer a série de Plants vs Zombies, Gargoyle Warfare Ah, eu não gosto muito dessa fase, não Mas, whatever Eu vou escolher o primeiro personagem, galera No outro modo de jogo do Plants vs Zombies Eu vou ficar mais no modo co-op Com os quatro pessoas e tudo mais Nesse daqui eu vou jogar mais com o mesmo personagem Que eu acho o melhor que tem Que é o... Ah, se eu tô no modo zumbi Eu sou zumbi Vai, eu vou com o soldadinho que eu acho maneiro Deixa eu montar os caras aqui Aí Galera, ela tá de planta, agora tá de Zombies Ox Primeira gameplay de zumbi Na nossa série Fodovski Vambora Eu só tenho uma magia só Porque como eu falei pra vocês Eu joguei pouco o modo multiplayer Essa aqui deve ser a Quarta partida que eu tô jogando Será que tem que eu não subir? Já tem dia de ser metralhado, já Eu tenho que Ver onde que é o que Onde tá o que Eu acho que eles estão pro lado de cá, né? Esse aqui é tanque pra caralho, mano Ah, me comeu, mano Que sacanagem Vocês viram que tenso? Essa plantinha é boa só pra isso, mano Eu tenho que ficar muito longe dela Ah, bom, que mataram ela Vou deixar reiniciar sozinho O ruim de você ser Quando você é comido pela planta Não tem como seus amigos te reviver Aí é tenso Vou pra cá Porque eu acho que a minha Camarada morreu ali, ó Vai, plantinha Morre Você vai ter que vir da minha reta, meu filho Vamos lá, nós dois Vamos lá, nós dois Deixa eu subir, filho Vem, vem, vem Caralho, ela tá aqui do meu lado Rui que eu gasto o pente inteiro Pra matar uma plantinha, mano Então, quer dizer Você não pode errar nada Olha o cara lá por trás, lá Vamos atrás dele, vamos atrás dele, time Olha o cara tá lá em cima, mano Haha, toma uma headshot aí, parceiro Olha a plantinha lá atrás O bom é esse esquema de espotar Aí, você estava escutando um barulhinho, né Eu acho meio ruim isso daqui Ele ficar ativado direto O fone da pessoa Até a pessoa que entrar Porque atrapalha muito eu jogar Tipo, gravar assim, é tenso Caralho, nossa Me combou ali em cima Maldito, eu tava mirando a minha reta É, 1x0 pra você, meu filho Papi Vou deixar ressuscitar, galera Porque eu acho que eu renascer agora Eu acho que eu devo gastar muita grana Vamos ver se eu consigo jogar com todos E aí, passou por cima de mim ainda Vacilão Lá direita, vocês podem ver as missãozinhas que tem Próximo nível Eu tenho que completar com esse esquema Tá Ah, eu ganhei nova habilidade Nem vi É o 3 Deixa eu ver o que que é Nossa, que da hora Que isso, mano Cadê as plantinhas Deixa eu dar um pulo aqui também Olha o seu lado aí, parceiro Você tá morgando O bom é que eu sei fazer Cover certinho, mano Ali não tem que dar chance Das plantas me pegar Olha, o cara tá no canto ali O cara morreu aqui, mano O cara aqui tá me acertando Lá na Pô, que valeu Pô, mataram o cara aqui, mano Você? Te enganei, parceiro Vai Dei a volta no bichinho Agora tô morto, mano Que isso Ah, não Me come não Me come não Ah, me comeu Nossa, cara Esse daí deve ser O personagem mais camper Que existe no jogo Ah, eu matei ele uma vez 2x1 Maldito, cara De perto assim Ele mata Não adianta Não tem pra onde fugir Na verdade eu podia pular, né Mas na verdade não Já tinha gastado Aí entrou mais um cara Aí Obrigado Tá pra onde eu vou Vou pra cá Olha os espotados aqui Aqui em cima Tanto de planta Que tem aqui Na verdade mataram a plantinha As duas Deixa eu voltar pra lá Aqui, ó Ó Voltaram aqui embaixo Ah Sei que eu ia pegar Meu cruzinho Toma aí Fica paradona Olha a planta Aqui lá atrás Nossa Esse cara já é tão boa Ela já Eu tenho que me acostumar Com três Soltar essa magia Do que é Mas já ia soltar No zumbi Ele já Nossa Bateu de cá E não bateu de lá Deixa ele como meu escudo Ah, mano Sem chance Essa magia da plantinha É muito forte Olha, eu deixei 32 de vida ainda Primeira vez que eu encontro com ele Quase dia que eu matei já Matei sete Daí no primeiro lugar Cause dano A três plantas Com uma ZPG A basucona, né Tá bom então, né Eu não causei dano ali não Eu errei Que vacilo Olha, aqui tem uma Tem que esperar o trem passar, mano Que sacanagem Opa Não Vi errado Olha, aqui Aqui Nossa Nossa Aconteceu Haha, matei Então Viu me acertando aqui É, eu sei, né Parceiro Ai, cai, cai, cai Ah, roubou meu kill, mano Que sacanagem Ai, caraca Quase que eu mato Vadinha 30 de vida ainda Nossa senhora Eu fiquei morgando Fiquei parado Devia ter ficado andando Caraca Não matei ninguém ainda Fazer PG, mano Vamos que vamos Consegui ainda Quase que eu já matei Ah, o cara Tava empatado comigo Oito Vamos ganhar, time O cara passou do meu lado Ó, tem um lá Tem aquela plantinha Que acabou de morrer Nossa, meu time inteiro Tá aqui Eu tenho que ir pra cá Ah, mano Eu odeio isso Tipo, eu tiro 90% 99% da vida do bicho E o outro vai me mata Ah, matei Agora falta a plantinha ali Vamos colocar o especial ali Porque ali já tá dominado Sai daí, plantinha camper Agora ela fugiu Deixou o cara preso De ponta cabeça ali Vocês tão vendo isso? Deixa eu ver se tem alguma coisa ali embaixo Acho que não tem Isso nem pra cá Ah, matei, filho Pega na sequência aí Ah, acabou, galera Caraca, mano Olha o tanto que eu matei Zubis vencer Pelo menos ganhou, pô 50 e 34 Mais 3 mil E dos exos Aqui eu tenho 5 Ganhei Só bônus Quantos que eu matei Ah, mano Cabei em segundo lugar ainda Que cacete, mano Olha, o cara matou 11, mano Eu matei 10 Olha, os outros times Tão saindo Tá bom, né Eu peguei nível de novo Peguei nível 8 Vou abrir uma figurinha Pra vocês aqui Ah, abre Vamos ver Caraca Ganhei raibã E uma cicatriz Que da hora Óculos escuros E uma cicatriz Que louco, mano Olha Tem todos esses esqueminhos Pra fazer E pra cá Galera, valeu Pra quem participou Que viu até agora Aqui o vídeo Não esquece de deixar Aquele like Essa aqui é a primeira Partida de multiplayer Que eu joguei Eu vou jogar muito mais E falou, galera